Luanzinho Moraes O meu coração chora Difícil ficar sem você Conta as horas pra poder te ver Os minutos demoram a passar Aumenta mais o meu sofrer Um bar pra me consolar Uma pra te esquecer A segunda me faz o lembrar Aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil E esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade O meu coração chora E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar Tento te arrancar do peito Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morrer bebendo Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade O meu coração chora Que ela foi embora Porque ela foi embora Obrigado.